Hoje ela tá nojo, toda descarada, tá fazendo deboche Parece que eu quero te mexer, tu vai tomar, vai também me copiar Vai tomar na sua rota, toda na hora de balançar Sentado na sequência, quica na sequência, desce na sequência Pô, pô, é montar uma lemolência, desce na sequência, quica na sequência É montar uma lemolência, é montar uma lemolência, é montar uma lemolência E então sentado na sequência, desce na sequência, quica na sequência Pô, é montar uma lemolência Como que é seu nome? Tayla Quantos anos você tem? Cinco E o que que você quer fazer? Cantar e dançar E o que que você quer ser quando crescer? Cantora E qual programa você quer participar? Não sei ainda, eu vou ver. E você tem quantos anos mesmo? Cinco. Mas você quer participar de qual programa? De quem? Eu acho que é o Raul Gil. Raul Gil? Então tá bom, manda um beijo. Tchau!